A paz do Senhor Jesus, hoje é quarta-feira, quarta-feira, 12 de abril de 2023. Gratidão a Deus por estar acordada, por ter me acordado, por estar viva. Gratidão a Deus por poder falar da Tua Palavra, do Teu amor. Oh louvado seja Deus, gratidão Pai, por poder ir em tudo quanto é lugar, através desse vídeo de oração e levar a Tua Palavra, o Teu amor em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu só tenho a agradecer, meu Deus, agradecer pela minha casa, agradecer pela minha família, agradecer por tudo, meu Deus. Somente gratidão. Pai Celestial, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, digno de toda honra e de toda glória. Louvado seja Deus, médico dos médicos, advogado fiel. O Senhor é nosso advogado fiel, nosso abençoador em todas as horas. Louvado seja Deus, que eu diminua, Pai. E o Senhor cresça na minha vida, operando milagres e maravilhas. Eu quero dizer a você que está assistindo pela primeira vez, que se inscreva nesse canal para receber uma oração todos os dias, né? Vamos orar por você que está inscrito aqui, né? Deixando o like, comentando, compartilhando, nos ajudando, né? Eu não disse, mas meu nome é Eliane, é irmã Eliane, né? Meu nome é Irmã Ivaneide. E estamos juntas aqui, né? Fazendo o querer e a vontade do Senhor. Aleluia. Faça você a sua parte também, né? Use suas redes sociais para fazer a vontade do Pai, né? Para falar do amor dEle, falar que somente Jesus salva, somente Ele liberta e somente Ele leva você para Deus, leva você para o céu. Aleluia. Somente através de Jesus. Como Ele disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu quero nesta manhã ler um salmo muito conhecido e é Aqui, Senhor, está o meu propósito desse dia. Louvado seja Deus. A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor, salmo 23. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Oh, aleluia. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Aleluia. Prepara-se uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge-es a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Louvado seja Deus. Então, a palavra que eu deixo para mim, para a minha meditação e para vocês, meus irmãos, é Salmos 23, versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aleluia, Jesus. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Oh, aleluia. Glória a Deus. Louvado e engrandecido. Seja Deus. Eu quero cantar um louvor que eu acho que eu nunca cantei aqui. Mas, olha, eu abençoo, onde a irmã Esté lembrou, eu abençoo esse copo com água. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E eu vou beber. E todo o temor no meu corpo, na minha vida, aquele medo vai passar. Aleluia. A ansiedade vai desaparecer. E os pensamentos que vão e vem, hoje em nome de Jesus. Aleluia. Beba. O louvor que eu quero cantar é o 434. E eu nunca louvei esse louvor aqui. Mas eu quero cantar ele devagarinho. Mas eu quero cantar ele devagarinho. Porque é assim que eu quero estar. A teus pés, Senhor. A teus pés, Senhor. Aleluia, Jesus. O louvado seja Deus. A teus pés, ó Jesus Cristo. Estou, Tua face, Tua face buscarei. Tua face, Tua face, Tua face, Tua face buscarei. Me salvo do temor. Me salvo do temor. A teus pés, ó Jesus Cristo. A teus pés, ó Jesus Cristo. Acho terna compaixão. Para todos meus pesares. Meus conflitos, minha dor. Livra-me, ó Jesus Cristo. De cuidados de aflição. E consegue-me constante. Teu poder, consolação. Teu poder, consolador. A teus pés, ó Jesus Cristo. Eu desfruto o Teu amor. Em Teus olhos a doçura. Em Teu seio proteção. Dá-me, ó Cristo, a Tua mente. Dá-me graça e fervor. E que o mundo possa sempre ver em mim a salvação. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A teus pés, ó Jesus Cristo. Tenho um gozo divinal. A teus pés encontro abrigo. Ó bondoso Salvador. Só em Ti, ó Jesus Cristo. Só em Ti, ó Jesus Cristo. Há consolo sem igual. Para minha alma abatida. Neste mundo de ouro. Grande Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Grande Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Grande Deus, meu Deus. Vamos cantar também o 304. A face adorada de Jesus. Aleluia, Jesus. Desprezando toda a dor Eu vou a cantar E o calvário ao pecador Sempre apontar Eu vou a cantar De Jesus verei, com a greia amada, no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar. Ah, Jesus, minha luz, que me quis salvar, pode a noite escura ser, no servi Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Pode os laços de Satã, todos me secar, mas Jesus, pela cruz, faz-me triunfar. A face adorada, de Jesus verei, com a greia amada, no céu estarei. A face adorada, de Jesus verei, na mansão dourada, e nos vou cantar. Ah, Jesus, minha luz, que me quis salvar, quando estou a contemplar, a montanha além, onde a luta a governar. Está Jesus também, que estende a sua mão, sobre nós ali. Sei assim, que por mim, Cristo vela aqui. A face adorada, de Jesus verei, com a greia amada, no céu estarei. Na mansão dourada, na mansão dourada, e nos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar, se entras onde estou sem luz, quase aperecer. Meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem, pelo bravo mar. Sim, Jesus, me conduz, posso sossegar. Olha esse louvor. Nessa parte aqui, ele diz assim, né? Se entre as ondas estou sem luz, mesmo que o medo tenha tomado conta, né? Louvado seja Deus. Às vezes a gente não fica assim, quase aperecer. Meu piloto é Jesus. Ele pode me valer, só ele pode me valer. A face adorada, de Jesus verei. Com a greia amada, no céu estarei. Na mansão dourada, e nos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Grande Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Eu estou... Da ontem eu comecei a ensaiar um louvor. Trezentos e noventa e oito. E eu... Não, é duzentos... Duzentos e noventa e oito. E eu quero... Depois, cantar ele com vocês. Né? Eu achei ele muito lindo. Bom, eu gosto muito do louvor da arpa. Aqui no meu canal, eu não posso, né? Cantar outros louvores. Cantar outros louvores. Mas você acredita que eu gosto? Eu acho bom. Depois, a gente vai louvar em nome de Jesus. É... Eu esqueci o nome. É... O netinho da irmã Lídia, chama-se Felipe. Ele fez aniversário ontem. E eu quero aqui orar pelo Felipe, junto com vocês. Senhor Deus Todo-Poderoso, visita o Felipe agora. Senhor, visita essa criança. Livra ele de todo o mal. Livra, Senhor. Em nome de Jesus. Protege, Pai. Que ele cresça no teu caminho. Aleluia, Jesus. E que essa data se repita por muitos e muitos anos. Glória a Deus. Feliz aniversário, Felipe. Deus te abençoe. Vamos orar agora, meus irmãos. Né? A gente já louvou. Já lemos a palavra. A palavra de hoje ali no Salmo. Salmos 23, né? Aleluia. Que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia. E ali no 6, né? Que é no último. Eu vou repetir pra vocês. Glórias a Deus. Glória a Deus. Que diz assim. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que eu e você, meu irmão, minha irmã, tenhamos essa plena certeza. Que a bondade e a misericórdia nos seguirão. E que a gente vai habitar. Glória a Deus. Na casa do Senhor por longos dias. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja Deus. Deus bendito, Deus de poder e glória. Aleluia a Deus. Eu quero pedir, meu Deus, pela Silvana. Silvana é lá de Cuiabá. Ela disse pra mim ontem pra mim orar porque ela tem uma causa. Uma causa que está ali. Atravancada. Que tem uma pedra que está de tropeço. Que tem um impedimento. Então eu peço, meu Deus, no dia chamado hoje. Visita minha amiga Silvana. E tira Jesus dessa causa que ela tem. De algo que ela tem ali, que é direito dela. Tira o impedimento no dia chamado hoje. Aleluia. Oh Deus. Eu ordeno que todo mal saia. Todo impedimento saia. Da vida da Silvana. Desta causa e de outras que ela tiver. Cai por terra no dia chamado hoje. Eu digo em nome de Jesus. Aleluia. Porque eu em si, eu em mim, eu não tenho nada. E nem posso. Mas o Senhor pode e o Senhor sabe. Então entra com providência. Eu peço também, Jesus, de qualquer um dos meus irmãos. Que tiverem com causa na justiça. Com impedimento no aposento. Com impedimento no auxílio. Aleluia, Jesus. Numa pensão por direito. Caia por terra no dia chamado hoje. Todo impedimento. Tira as barreiras, Jesus. Aleluia. Corta os laços hoje. Aleluia, Jesus. Tirando todo impedimento da vida dos meus irmãos em nome de Jesus. Abra a porta, Deus bendito. Abra a porta, Pai. Aleluia. O Senhor é dono do ouro e da prata. Precisamos pagar, Pai. Pagar nossas dívidas. Pagar nossas contas. Pagar uns remédios. Sobreviver. Por isso, eu chego aos Teus pés. E eu peço, meu Pai. Abra uma porta de escape. Abre, Pai Celestial. Aleluia. Uma porta de emprego para aqueles que estão desempregados. Senhor, prepara uma mesa para aquele que não tem Jesus. Usa, meu Deus, aquele que pode, aquele que tem. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero abençoar a mão, a vida financeira de quem ontem me surpreendeu. Eu não sei porque a pessoa não se mostrou, não disse quem é, mas ela sabe quem é. Aleluia. Então, meu Deus, visita. Visita essa pessoa. Aleluia. Que me fez aquela surpresa boa. Abençoa, meu Deus. Multiplica na vida financeira. E se essa pessoa, aleluia, louvado seja Deus, estiver com qualquer tipo de enfermidade. Aleluia. Aleluia. Senhor, visita ele, visita ela agora. Curando e libertando, opera um grande milagre, Jesus, nessa vida. E, Senhor, visita a vida aí, o lado financeiro, multiplicando em nome de Jesus. Deus, todas as pessoas, meu Deus, que chegam para abençoar a nossa vida. Deus sabe todas as coisas, que elas sejam alcançadas por Ti, meu Deus. Aleluia. Visita Jesus. Visita agora, nesse momento. Opera um grande milagre na vida de quem está enfermo, Senhor. Passa o balsão da cura. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus bendito, Deus te poder e glória aos Teus filhos que sofrem com ansiedade, com síndrome do pânico. Oh, meu Deus, que tem insônia, que tem dores no corpo, que tem tontura, que tem mal-estar. Oh, Jesus, os pensamentos que vão e que vêm, que tem crises de choro, de angústia, eu repreendo agora, em nome de Jesus. Toca nela, Senhor. Toca nele, Jesus. E que a partir desse momento não volte mais essa ansiedade, não volte mais esses pensamentos. Aleluia, Jesus. Não volte mais essa angústia, essa tristeza, essa pessoa que fica num canto, num cantinho e diz, hoje eu não quero falar com ninguém. Tá repreendido isso hoje. Aleluia. Em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja Deus. Deus. Você que vai, como eu, tem exames pra fazer, né? Vá fazer de cabeça erguida, porque Jesus tá no barco. Ele é nosso piloto e Ele pode nos valer. Aleluia. Em nome de Jesus. Eu vou hoje ali que Deus me leve e me traga em nome de Jesus. Amém, Jesus. E que eu creio que já deu tudo certo pra mim e pra vida da minha filha também, que tem pra fazer. Senhor Deus Todo-Poderoso, oh Pai Celestial, eu repreendo no dia chamado hoje todo espírito de enfermidade na vida dessa mulher, na vida desse homem. Jesus visita Sueli Barone, que voltou ali a erisipela da perna dela. Coloca a tua mão, Pai. Faz o teu querer e a tua vontade naquela vidinha, meu Deus. Cuida, Jesus. O Senhor tem essa mulher um milagre na tua vida. Oh Deus, faz o teu querer e a tua vontade ali, Jesus. Passa o bálsamo da cura sobre aquelas pernas. Tira todo inchaço, toda retenção de líquido. Aleluia. Jesus, eu repreendo toda depressão, todo mal na vida da Sueli Barone. Em nome de Jesus, Deus bendito, Deus de poder e glória. Oh Pai Celestial, visita quem nesse momento está com dor, dor de cabeça, de ouvido, de dente, de garganta, de estômago, dor abdominal. Senhor, quem está, meu Deus, com dor na coluna, nos braços, nos ossos, nos nervos, nervo ciático, inflamado, dores e inflamação nos joelhos, nos pés e nas pernas, onde estiver alguém sofrendo com dor. Que ela seja alcançada. Que ela seja sarada. Que ela seja tocada agora pelo teu poder, Jesus. Porque o Senhor é o médico dos médicos. Aleluia. E é aquele que opera milagre. Já operou no passado. Continua. E eu creio, meu Deus, assim será para todos sempre. Abençoa, Deus bendito, Deus de poder e glória. Minha família, minha filha, meu genro, meus filhos e minhas noras, netos e bisnetos, minha mãe. Amém, Jesus. A vida do Jorge, a minha vida. Obrigado por mais um dia de vida, Senhor. Abençoa os moradores desse condomínio. Eu repreendo toda fúria, todo espírito de contenda e confusão. Aleluia. Joga por terra, meu Deus. Entra com libertação e salvação. Abençoa, Jesus, a nossa igreja, Carmela e chama. Nessa hora devem todos estarem orando. Visita ali, Jesus, com grande poder e glória. Derrama do teu Santo Espírito, Senhor. Aleluia. Nesta manhã e também nesse culto de hoje à noite, em nome de Jesus. Aleluia. Abençoa e livra de todo o mal, o pastor Ronaldo e a pastora Natália. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Aqui termina o nosso culto no lar de hoje, quarta-feira, dia 12 de abril de 2023. Aleluia, Jesus. Um beijo e a paz. Amém. 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 Amém.